A reescrita do trecho do quinto parágrafo, então já vamos ver aqui, se o regime de chuvas no verão não superar a média, a margem será ainda menor. Está em conformidade com a norma padrão e com o sentido do texto em. Então, eu vou marcar primeiro aqui as conjunções. Ah, enquanto é tempo e caso, não sei ainda aqui. Veremos já. Primeiro ponto, você tem de identificar aqui no enunciado, se o regime de chuvas não superar a média, a margem de manobra será ainda menor. Qual que é a condição para a margem de manobra ser ainda menor? O regime de chuvas no verão não superar a média. Então, agora que já identificamos aqui as conjunções, eu preciso observar no enunciado qual é a ideia que traz esta conjunção. Se o regime de chuvas no verão não superar a média, a margem de manobra será ainda menor. Qual que é a condição para a margem de manobra ser ainda menor? O regime de chuvas no verão não superar a média dos últimos anos. Então, concursando, lembre-se disso. Tem conjunção? Observe a ideia e o sentido que ela estabelece. O ideal é você memorizar algumas, todas é praticamente impossível, e até mesmo que o porquê pode ser causa, pode ser também uma ideia de explicação, por exemplo. Agora, memorize e também observe o sentido. Se aparecer a conjunção embora é concessiva, quando? Que a VUNESP cobra também bastante. Ela também cobra o se, caso e desde que, que são as condicionais. Elas vão indicar o quê? Uma condição para aquela outra ação acontecer. Passarei no concurso se eu estudar. Então, qual é a condição para eu passar no concurso? Estudar. Então, aqui a gente observa que o se, caso e desde que, expressam uma ideia de condição. A condição para a margem de manobra ser menor é não chover. Desde que o regime de chuvas no verão não supera a média dos últimos anos, há desde que também expressam a ideia de condição. Por mais que, aqui nós já temos uma ideia de concessão, seria o mesmo quê? Embora o regime de chuvas, então já venho e descarto. Enquanto o regime de chuvas, aqui nós temos uma ideia de tempo. Caso, condição, e aqui a última, ainda que o regime de chuvas no verão não supere, seria também uma ideia de concessão, é uma concessiva. Eu poderia substituir por mesmo que e também por embora. E agora, desde que ou caso? Caso o regime de chuvas no verão não supere, então aqui nós já vamos observar que o emprego do verbo aqui foi feito de maneira correta. Aqui falou que não supera. Quando a gente observa lá no presente do modo subjuntivo, este que aqui, então o correto seria desde que ele não supere. A gente pegar o verbo superar lá, vai ficar o quê? Que eu supere, que ele supere. Então aqui não bastou só ter conhecimento da conjunção. Foi necessário também se lembrar dos tempos e modos verbais. Caso o regime de chuvas no verão. Então, esta possibilidade aqui vai indicar uma possibilidade, não é isso? De algo acontecer. A possibilidade vai nos remeter a que modo? Ao modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo, lá no presente do subjuntivo, é o quê? Que eu supere. Que o regime supere. Que tu superes. Então aqui, bem interessante a questão. Alternativa D, condição. E também aqui, supere, que é a forma verbal correta. D, condição. E aí Obrigado.